Lamas celebrou este domingo o Dia da Freguesia como uma sessão solene que decorreu no Salão da Junta. Os Vocal Ensemble, grupo musical composto por elementos da freguesia, abriram as comemorações com um momento musical, seguindo as condecorações às personalidades e entidades, em que Altino Bessa, vereador do ambiente da Câmara Municipal de Braga, foi o grande homenageado pela sua dedicação à freguesia de Lamas. João Alves, presidente da Junta, aproveitou a ocasião para esclarecer à comunidade os projetos em curso para a freguesia, onde se destaca a criação de um lar de idosos, há muito ansiado pelo Executivo e a população. Agora há grande notícia, a construção do lar de idosos. Definitivamente, a Câmara Municipal deve ser papar. Tudo o que nós, as coisas todos que estávamos a fazer, tudo o que estava previsto. Sempre foi informado, sempre acompanhou o processo. E tantas vezes chateámos o Dr. António Barroso para lhe dar uma forcinha para que as coisas andassem mais depressa. E ele assim fez. Simplesmente, às vezes, não basta só dar para fazer. É preciso fazê-los. Mas é preciso que haja também boa colaboração das pessoas que lá estão para fazer. Falta-nos só, só, só. Aqui para isto. A comunicação da alteração ao Alvará. O lar de idosos nasce aqui atrás, ao Juntar Piscina. Ele, pariu, foi um estudo que nós fizemos, porque era um terreno desaproveitado. Nós não tínhamos dinheiro para investir aqui. E para fazer um... Primeiro, tínhamos que construir um edifício. Mais de um milhão de euros. Depois tínhamos que ter um quadro de pessoal incrível. Grandes gastos para estas coisas. Tínhamos que ter controle sobre aquilo. Então apareceu um investidor privado que se ofereceu para fazer este lar de idosos. E... Fiquem tranquilos. A população de lá está salvaguardada com esta questão do lar de idosos. tem prioridades. Portanto, estamos salvaguardados. As comemorações terminaram com o Lens Convívio na Mamoa ao som de fado levado a cabo pela Associação Cultural e Recreativa Fado com Arte. Gritaram bairros à lua Silêncio, balha Lisboa, vai cantar o bairro alto Trovas antigas, solta a boca Andam cantigas a bala de boca em boca Tristes bizarras em comunhão Andam guitarras a chaveir de mão em mão Nessas palminhas luna O... O... Legenda por Sônia Ruberti